Primeiro, vamos falar aqui sobre a diferença. A gente geralmente compra na farmácia esses... A gente pode chamar de quê? De jato? Então, na verdade, todos são solução salina. Geralmente, na concentração, 0,9%. Então, a solução salina, hoje em dia, a gente encontra esses sprays que são bem práticos, que têm bico anatômico, que podem ser usados por criança, por bebê. Então, esse aqui, por exemplo, é um jato contínuo. Parece um desodorante que você encontra em qualquer farmácia. Esses dois aqui, o maior e o menor. Mas a gente encontra também os sprays, que são até jatos mais suaves do que o jato contínuo. Ou, pode tentar. Eu ouvi, dizendo assim, olha, o melhor de todos é a seringa por conta da pressão. Então, aí a gente vai conversar sobre a seringa agora. Ou, o paciente pode também lavar com a seringa e o soro fisiológico. Então, como é que a gente vai escolher a maneira, o modo de lavar? Isso varia muito de um paciente para o outro, do conforto do paciente. Então, por exemplo, uma criança menor, um bebê, você pode usar com a seringa, desde que você lavar, usar a seringa para lavagem, desde que você comece com pequenos volumes e com baixa pressão. Então, o que faz a lavagem nasal eficaz não é a pressão, é o soro fisiológico, porque ele tem uma importância na lavagem nasal e na mucosa nasal. Ele não apenas vai servir para limpar a cavidade, ele também atua na mucosa nasal, ajudando essa mucosa a se regenerar, a diminuir o processo inflamatório. Então, o que importa não é só a pressão. Então, a gente pode começar com pequenas pressões. Alguns pacientes sentem mais conforto lavando com esses sprays, esses dispositivos que têm uma pressão maior. Então, pode lavar com spray de jato contínuo, o spray suave ou até a seringa. Entendi. Tá certo? Inclusive, às vezes, vocês prescrevem a seringa de vinte. E olha, a coisa mais difícil de encontrar é na farmácia, a seringa de vinte. É tanto que a última vez que o médico prescreveu para mim, disse, olha, me dê a seringa, porque eu não estou encontrando. Mas você pode começar com pequenos volumes. Um bebê, por exemplo, você pode começar com meio a 1 ml. Entendi. A avó, depois pode lavar novamente. Você pode lavar o nariz várias vezes ao dia. Por exemplo, se você não estiver num quadro agudo, você pode lavar duas ou três vezes ao dia. No quadro inflamatório agudo, seja uma rinite ou uma rinocinusite, para adultos e crianças, você pode lavar mais vezes. Entendi. Não há problema na lavagem nasal. Vamos ensinar como fazer? Vamos ensinar. Na verdade, é muito simples. A recomendação, principalmente para crianças, é que a posição, que a criança esteja na posição sentada ou em pé. Então, geralmente, a gente não recomenda muito que essa lavagem seja feita com a criança deitada, porque a gente tem uma estrutura, que se chama tuba auditiva, que comunica o nosso nariz com o ouvido. E na criança, essa tuba é um pouco mais horizontalizada. Então, existe uma tendência maior daquela secreção que está ali na cavidade nasal migrar para o ouvido. Não é a lavagem que vai fazer a criança desenvolver um otite. A lavagem nasal, ela não leva a uma perfuração timpânica, como alguns pacientes têm dúvida. Então, a posição correta é sentada ou em pé, com a cabeça levemente inclinada para frente. Ou seja, não é como você faz muitas vezes, ou como eu fazia, de frente no espelho, se olhando e apertando. Não, a cabeça tem que... Isso. Porque não parece meio contraditório? Exato. Você vai colocar um volume para cima e a sua cabeça está para baixo. Isso, mas isso vai dar... Isso, essa posição é por conta da anatomia da cavidade nasal. Entendi. Porque a nossa cavidade... Eu vou usar o molde agora, tá? Dá, dá, dá. Então, olha só. Vou pegar o molde aqui. Então, aqui é um molde bem simples, a nossa cavidade nasal. E essa é aquela imagem que você pôs antes, anteriormente, aquele corte lateral. Então, a nossa cavidade nasal, ela não é para cima, ela não é verticalizada. Ela é nesse sentido aqui. Aqui é a boca, aqui está a nossa cavidade nasal. Então, se a gente lava nessa posição, Fernanda, não vai para a cavidade. Então, inclinando levemente a cabeça para frente, o jato do soro fisiológico vai diretamente na cavidade nasal. Entendi. E isso é com a seringa, isso você consegue com o estreio nasal nessa posição. Inclina levemente a cabeça e aí o soro fisiológico vai atingir toda a mucosa nasal. Aprendi. Aprendeu? Muito bem. E você aí de casa também é fácil. Aí a gente consegue compreender por que é assim, né? Exato. Não é apenas... A importância não é apenas para limpar o nariz. A gente tem uma função... O nariz, o nosso nariz, ele exerce uma função de filtrar o ar, de aquecer, de umedecer esse ar. Então, se você não tiver em nenhuma crise, deve fazer a lavagem? Diariamente. Inclusive, o hábito de lavar o nariz fisiológico diariamente, isso inclusive diminui a incidência... Isso diminui a incidência de quadros de rinite e de rinocinusite. Ó, tem uma telespectadora que trouxe uma coisa bem interessante. Ela diz assim, que quando toma banho à noite, ela começa a espirrar bastante. E ela diz que tem sinusite e sempre piora. E sempre piora. Isso vai depender da temperatura da água, da composição da água. Isso é até uma pergunta frequente também para quem pratica natação, que às vezes o paciente fala, vou fazer natação e quando eu entro na piscina, meu nariz congestiona, a minha rinite acaba piorando. Isso vai muito da temperatura da água, da composição da água ali no banho, se tem um pouco mais de cloro. Pode ser que seja um pouquinho mais de irritante nasal. Pode ser alergia também, né? Se há algum compartimento e tal. Tem uma telespectadora que fala sobre aquele uso de medicamento para desempupir. Tem gente que é viciada naquilo. Isso, exato. Vamos aproveitar para dar um alerta. Na verdade, eu vou explicar rapidinho os tipos de medicação nasal. Então, a gente tem os sprays com soro fisiológico, que servem para lavagem, como eu expliquei para vocês. A gente tem os sprays que são os corticosteroides nasais, que são amplamente utilizados, inclusive, para controle dos sintomas de rinite e sinusite. E a gente tem os descongestionantes. Então, essas medicações, como o próprio nome diz, elas servem apenas para descongestionar. Elas não tratam a rinite nem a sinusite. Só que essas medicações, elas podem induzir a uma rinite medicamentosa. Aquela famosa dependência do descongestionante nasal. A gente coloca, ele desobstrui. Passa o efeito da medicação, ele acaba obstruindo mais. Você acaba entrando no ciclo vicioso da medicação. Então, a gente não recomenda que seja usado por mais de cinco dias. Obstruiu o nariz, não melhorou, procurou o otorrino. Muito bom! Olha o Instagram da doutora ali. É a Aldi... Eu estou ali, viu? A Aldi... Espera aí, que agora eu vou ter que ir para um oftalmologista, viu, doutora? A Aldi Tom Brasil, Desirê. É o da marca, né? Muito bem ali que a gente consegue ter mais informações. Tem muitas informações no próprio Instagram da clínica, que é a clínica de otorrino, clínica de otorrino PB. E a gente também tem alguns vídeos explicando as diferenças de rinite, inclusive os exames complementares que a gente pode fazer para diagnosticar bem o quadro de rinite alérgica e os outros tipos de rinite também. Muito bom! Um beijo, meu amor! Um beijo! Adorei! Adorei! Adorei nossa conversa! Posso contar um detalhe? Pode, pode contar. Ela é a médica de Lavinha, que salva a vida de Lavinha sempre, e a minha também. Vou falar um detalhe.